Olá, sou a Joelma do canal Dani Pintura em Tecido e vamos aqui pintar esta cestinha aqui embaixo. Eu vou aumentar um pouquinho pra ver direitinho e fiz bagunça aqui. Vou pintar esta cestinha aqui toda desta cor aqui, que é a... 87, mas primeiro eu vou começar, já tava começando pro lado errado, primeiro eu vou começar por essa parte aqui de dentro, ó, e eu vou usar a cor 77. Que tá difícil pra focar hoje, essa cor aqui. Vou pintar esta parte aqui todinha por dentro. Com um pedacinho um pouco mais claro deste lado aqui. E subo um pouquinho aqui pra cima. Aonde pega a louça. Aqui deste lado aqui eu vou usar agora a cor 77, novamente. Neste canto aqui. E vou passando ali por cima daquele outro marrom que eu coloquei. Dou um espaçozinho e pra cá faço a mesma coisa. Passo aqui nesta borda. E vou pintando pra cá até nesta borda daqui. Vou pegar o meu sépia e vou preencher este fundo aqui com ele também. Agora eu vou preencher este fundo aqui. Agora eu vou preencher este fundo aqui. Aqui no meio. Aqui no meio. Aí eu venho com... Isso aqui é a cor... Aí eu venho com... 87. É um pouquinho brilhando, mas é 87. O que eu fiz aqui no meio. Agora eu venho com a cor 89, se eu não me engano. E vou fazer esta junção aqui, ó. Um pouquinho aqui na parte de cima. E nessa junção aqui do lado de cá. Agora eu venho com esta cor, que é a 77, e vou completar aqui. No lado de cá também eu coloco, inclusive eu faço um pouquinho aqui do contorno. E aqui embaixo. Vou pegar o meu sépia, que é o mais escuro. E vou fazer estes cantos aqui, ó. E aí? E aí? E aí? Eu vou tampando ali, para não ficar nenhum pedacinho de tecido sem a tinta. Lembrando que no final disso tudo aqui, você tem que passar termolina, senão não resolve nada, tá? Vai soltar quando lavar. Agora, com o meu pincel aqui, número 4, referência 4, 5, 6, cabo amarelo da Condor, ele já sumiu toda a numeração. Então, eu vou lhe molho no meu diluente, que é o nosso fixador. E eu vou começar a pintar aqui por dentro, ó. A pintar não, a amolecer a tinta, né? Vou lá, pego sempre o diluente e vou passando. Continuo para o lado de fora do mesmo jeito. Eu vou bem no cantinho, porque tem que pegar tinta em tudo. Pegar diluente em tudo. E já vou aqui espalhando, vou toda hora pegando e colocando aqui, ó. Venho do lado de cá, faço a mesma coisa. Vou passando em cima bem direitinho. Pego mais, porque a gente quer fixar esse pigmento. Então, para fixar, vamos colocando o diluente. E depois a gente vai passar por cima, depois de seco, a termolina. Por exemplo, ele ficou muito clarinho, eu quero mais escuro. Então, eu vou pegar o sépia e vou passar ali de novo. Ou então, venho fazendo as linhasinhas e vou escurecendo aqui, ó. Então, venho fazendo as linhasinhas e vou escurecendo aqui, ó. E vou misturando bem. Agora, por exemplo, eu tô vendo que tá muito escuro. Então, a gente tem que usar um pouco do branco, tá? Eu vou pegar um pouquinho com meu pincel número zero, referência 421 da Condor. E eu vou colocar aqui onde ficou mais clarinho, aqui eu vou colocar um pouco, ó. E vou misturando, porque não pode ficar também esse branco todo, né? Então, eu vou misturando. Vou colocar um pouquinho do branco, um tiquinho só, na borda aqui, ó. Pro lado de fora, ó. No canto de cá também a gente faz a mesma coisa. Coloca só um pouquinho. E mistura. No meio aqui também. Vou pegar um outro pincel aqui, pra poder misturar melhor. E aí, ó. Pegando aqui um pouquinho agora do amarelo ouro. Só ali, pra dar uma clareada pouca ali. Aqui por dentro também, com o restinho que tá no pincel. E aí, se eu quiser, eu posso vir aqui marcando os... O coisa do cesto. Eu venho fazendo as linhas... Que não precisam ser linhas assim, perfeitas, direitinho, tá? E depois eu venho fazendo as divisões. Pelo lado de dentro aqui também. E aí, tá pronto o nosso cestinho aqui. E agora, eu vou passar diluente nessa área toda aqui, pra poder fixar melhor, né? E não vou ter como ficar passando em cima de cada linhazinha. Então, eu resolvi passar em tudo aqui. E aí, ó. E agora, eu venho com o preto e vou fazendo as linhas. E agora, eu vou fazer as linhas. E agora, eu vou fazer as linhas. E agora, eu vou fazer as linhas.